Os caros ouvintes, leitores e telespectadores, a turma do pichuleco, do pão com mortadela deve estar indignada. A justiça está pedindo que os assaltantes da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos fundos de pensão, do BNDES, comecem a devolver pelo menos um pouco do dinheiro que roubaram. Para a Petrobras, o Ministério Público está pedindo que Lula devolva 87 milhões. O juiz Moro já havia pedido 9 milhões. Já pegaram um pouquinho diante dos valores que estão sendo cobrados do homem mais honesto do mundo. E podem ter certeza, vão pedir mais, pois pelo que circula no meio da bandidagem, o chefão tem alguns bilhões espalhados por aí, incluindo o que possuem seus filhos prodígios. Aldemir Bendini, o cobra nomeado por Dilma para sanear a Petrobras, já tem confiscado os 3 milhões e meio e vai permanecer na cadeia. Volto a repetir. Se um corrupto como Pedro Barusco, do quarto escalão da pilantragem, devolveu mais de 300 milhões, imaginem o que os chefões não levaram. Mântega cuidou de 150 milhões de dólares só de uma conta que a JBS criou para a campanha à reeleição de Dilma. Palocci, mais alguns milhões de dólares. Do lado empresarial, dois chefões financiaram a corrupção, os da família Odebrecht e a família Batista. Uma atuava no atacado e outra no varejo. Como o boi vira bife, a JBS cuidava do varejo. E ali, segundo os bandidões, financiaram mais de 1.800 políticos e, de quebra, procuradores e pelo menos um juiz. A Odebrecht tinha uma estruturação diferente. Mais sofisticada, a corrupção empresarial criou até um clube de empreiteiras para combinar preços. Mas, do lado oficial, de quem tem a caneta para determinar projetos, programas, emitir medidas provisórias, anistiar dívidas, emprestar dinheiro, só havia um comando. E este ninguém duvida. Estava nas mãos de Lula. Nem mesmo o PT tinha coragem para contrariá-lo. Está, portanto, tudo mapeado. Não há nada que doa mais do que o bolso destes corruptos. Rever as delações feitas e as benesses concedidas é outra medida que virá com o tempo. Sérgio Machado, que se cuide. Joesley e suas últimas movimentações são a prova mais evidente de que algo deu errado. Agora, ele luta desesperadamente para salvar a pele e a fortuna. Contar com elas intactas já é uma possibilidade remota. Temer joga uma cartada decisiva nesta quarta-feira. Acho que deste round ele escapa. Muito mais pela inconsistência e moral dos argumentadores do que pelas provas apresentadas. Tais fragilidades permitem que os mosqueteiros Marum, Peronde e Mansur façam frente aos mesmos dos adversários de ontem, quando no governo eles brigaram para que a chefona não caísse. Na oposição, desfilam de vestais da moral, mesmo com suas antigas vestes em frangalhos e ainda mal cheirosas. Ninguém desconhece que eles apoiaram os corruptos de ontem e se lambuzaram com a lama do petrolão. Nesta guerra, reforço, não há inocentes. Direto de Brasília, José Voitchumas.